Eu vivia uma vida sofrida de tristeza e rancor E não tinha noção que eu estava nas mãos do meu criador Fui vivendo tentando entender por que sofria tanto assim Já no fundo do poço achei que era o meu fim Foi aí que eu entendi que tinha uma solução Gritei por socorro e Jesus Cristo me estendeu as mãos Minha vida mudou, hoje eu sou feliz E não tinha noção que Jesus sempre me quis Hoje eu guardo as minhas mãos e agradeço ao Senhor Lá no fundo do poço que Ele me tirou Minha vida mudou, hoje eu sou feliz Eu não tinha noção que Jesus sempre me quis Hoje eu guardo as minhas mãos e agradeço ao Senhor Lá no fundo do poço que Ele me tirou Se você visse hoje e a refletir como sua vida está Ele ia entender que Deus te criou Pra você brilhar Mas infelizmente você não quer enxergar Que és filho de Deus Nasceu pra coelha lá no céu está Minha vida mudou, hoje eu sou feliz E não tinha noção que Jesus sempre me quis Hoje eu guardo as minhas mãos e agradeço ao Senhor Lá no fundo do poço que Ele me tirou Minha vida mudou, hoje eu sou feliz Eu não tinha noção que Jesus sempre me quis Hoje eu guardo as minhas mãos e agradeço ao Senhor Lá no fundo do poço que Ele me tirou Se você visse hoje e a refletir como sua vida está Iria entender que Deus te criou Só pra você brilhar Mas infelizmente você não quer enxergar Que és filho de Deus Nasceu pra coelha lá no céu está Minha vida mudou, hoje eu sou feliz Eu não tinha noção que Jesus sempre me quis E não tinha noção que Jesus sempre me quis Hoje eu guardo as minhas mãos e agradeço ao Senhor Lá no fundo do poço que Ele me tirou Lá no fundo do poço que Ele me tirou Lá no fundo do poço que Ele me tirou Lá no fundo do poço que Ele me tirou